Pera aí, não matei eu não, seus arruela Que eu tô posicionando a câmera aqui, tá legal aí, rapaziada? Fila da mãe! Como você mata eu? Eu tô conversando aqui com os espíritos, Pipe Tá maluco? Rapaziada, baixei esse jogo aqui Trai pouco tempo, não sei jogar muito bem, chama-se S. Go, tá ligado? Tô jogando ele agora, eu acho muito nervoso porque eu sou muito bom de sniper Não sabia que eu era bom de sniper igual eu sou bom nesse jogo aqui Ó, tô na cabeça dessa mirela do coração Bom, eu tô aqui, ó, no meu frag 11 barra 14 Mas é porque eu tava tentando ligar a câmera Porque eu tava ligando esse jogo aqui, tá muito bom Aí eu fui pegar a câmera pra começar a gravar esse filme pra vocês De jogo, que eu sei que vocês gostam O que que aconteceu? Ó lá, toma! Aí eu morri, entendeu? Entendeu? Aí eu morri S. Go, rapaziada, é um time de polícia, ó E time de bandido, eu acho que é isso Tipo, tem os terroristas e tem os mocinhas Opa, matei Aí, errei, errei Toma Mano, eu sou muito bom nesse jogo, véi A... Aparei de novo Tô com medo, tô com medo Tô com medo Ah não, costa não, costa não Costa não Seguinte, rapaziada Comecei o jogo aqui, ó Tô com 15 barra 15 D6 barra 15 Eu vomitar, mano Esse aqui vai ser um novo jogo que eu vou jogar aqui no canal Espero que vocês... Espero... Tô conversando Espero que vocês gostem, tá ligado? É isso aqui, mano É o mata-mata, tá ligado? E eu acabei de começar a jogar E eu tô achando bem legal Quem quiser jogar comigo, mano Bora Que eu tô... Ah, acertei o pé Acertei o pé do desgramado Ah, vou morrer De pistola na cabeça Mas eu matei Aia! Matei Ah não, mas... Que desgrama do moleque? Toma Seguinte, rapaziada Vocês gostam de vídeo de jogo assim, mano? Se vocês gostam... Ih, vai morrer Bem na cabecinha Errei! Eu errei esse tiro Ah, eu vou parar de brincadeira Eu sei que vocês me pedem muito Free Fire Palma na cabeça Eu sei que vocês me pedem muito Free Fire, rapaziada Mas Free Fire Eu tava sem celular Lembra que eu quebrei o meu? Fazendo drift Passei por cima Para quieto Toma Matou na faca? Gente, eu não sou tão bom assim Eu não conheço tão bem o mapa É a primeira vez Não, não é a primeira vez que eu tô jogando Mas... Matei É... Eu joguei poucas vezes, sabe? Eu não sei... Ai, tem um cara aqui Matei Eu não sou tão bom Igual esses caras que jogam todo dia Bom, sabe? Tô jogando agora Mas eu não tô negativo, não Tô 22 barra 22 Ah, mano Mas esse cara aí é muito bom Agora eu vou matar ele Ele... Ele mata de frente Essa mirada mata de costa Ah, de costa Eu tava bom até agora Desgraminha Gente, vê se vocês gostam Ai... Esse jogo Eu vou trazer mais pro canal Posso jogar com meus amigos Todo mundo joga esse jogo Eu vou jogar mais... Esse cara ganha primeiro Agora vai começar uma partida do zero E eu vou me concentrar Demorou, rapaziada? Vê se vocês curtem o meu jeito de jogar Porque agora eu vou ir pra sem brincadeira Nesse negócio aqui Que eu vou pelo menos ficar em terceiro Se eu não pago aqui É, irmão Tá tirando eu Bom, começou a partida aqui Aí, ó Pegar aqui a WM E quero ver quem vai ficar na minha frente Agora que eu ganho primeiro Esse aqui Errei Toma! Matei Fui o primeiro que eu vou fazer ponto aqui Eu vou ganhar esse negócio aqui Ah, não Costa não Costa não Caramba, não tem ninguém Toma Tava parado Mas matei Ih, parado de novo Opa! Cadê vocês? 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 Cadê os caras, mano? Ó, tem um cara ali Por que o cara tá... Não entendi Toma! Gostei de ficar atrás desse carro aqui, hein? Vixe Ninguém vai me segurar aqui, ó Tem terceiro, hein? Tem terceiro Matei cinco Morri um Ué, mano? Ó, o cara matou um Matei um Boa! Trabalhei equipe Monstro Vixe Acertei bem a cabeça Humiliante Gostei de ficar atrás desse carro aqui, mano Tô em segundo Vem, vem, vem Desgrama Morri Mano Ai Como eu errei Esse tiro Ah, tô lá pra baixo Fiquei em... Matei sete Morri três Mano, tô tão ruim Toma Toma Mas esse cara é bom de matar na faca, hein? Segunda vez já que ele mata na faca Será que ele vê que eu sou ruim? Como é que tem que só me suger aqui? Toma Foi em cima da cabecinha dele Vou matar ele agora Ah, ele aqui Ele matou eu de novo Toma Toma Eu quero isso, mano Eu quero só... Toma, toma Toma Quero ver quem vai aparecer na minha frente aqui agora Porque agora eu vou dominar todas as partes do mapa Toma Tanto aqui Não vou dar cara Não vou dar cara Vou deixar ele dar cara, ó Ah, errei Errei Toma Opa, tem outro aqui Ah, eu errei Pelo amor de Deus Sempre tem um cara aqui Ó Nascer nas costas Ô, louco O cara atirou o varano Pode isso? Não sabia não, ô, jogo Vou matar ele Ele vai vir por aqui, ó Toma Aparei de novo Vai Aparece Ih, apareceu mesmo Caramba O outro lá de cima que matou Eu tô em terceiro, mano Tô em terceiro Tô jogando bem Não tô jogando ruim Só que os caras são muito bons, mano Toma Vou ficar um pouquinho nesse lado do campo aqui Ah, eu errei Eu errei de novo E tem um desgramado atrás Ah não É o mesmo cara Mano, esse desgramado aqui Ele tá me vendo Não é possível Ó lá ele de novo Ah não Agora eu só tô morrendo Agora chegou a fase de morrer Era a fase de matar de novo Ó, matei 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 Mano, esse cara aí Não sei não, velho Tá de marcação comigo Toma Toma Matei o desgramado Foi tipo uma vingança, sabe Foi Toma Ah, mano, mas esse cara toda vez me mata de faca Desgramado Matou de novo Vem Vem, aparece aí Toma Eu tô em segundo, velho Em segundo Eu vou ganhar esse negócio aqui Não, eu não tô pra brincadeira, não Eu vou jogar bem Eu não vou me irritar Ó, se liga no posicionamento, rapaziada Se liga na jogabilidade, ó Ó, você vai vindo aqui, ó Pegando todos os cantinhos Ó, morreu um ali do meu time Eu vou vingar ele porque Opa Tô vindo um tiro, tô vindo um tiro Ô, cara aqui Matei O que que o Renan tá me ligando? Sai, Renan Não quero jogar Não quero falar com você Oi, Renan Morri por sua culpa Fala Oi Oi, Renan Tô jogando Tô jogando Nossa, jogando Cs? Ah, mano Eu tava em segundo Agora o cara passou um monte Você fica ligando aí, ó Você vai avançar? Vou Ah, o Renan Tô ligou E aí, Renan Você é o atare? E aí Já calmei Uau Batei sem mira Nunca vi um cara mais ruim Com o selho, na moral Ó, vai morrer, quer ver? Ó, quer ver? Não, se eu não matar, pelo amor de Deus Ah, matou ele, ó Ah, já tinha dado um tiro de sniper Joga um jogo de... Ah, fila da mãe, na cama, na minha frente Quer jogar um jogo real Pra você falar assim Nossa Vai ter fio de cinco, irmão Então é em segundo Vou ganhar primeiro isso aqui, ó Tem... Bom, a gente tá ruim Pera aí, pera aí, ó 40 segundos 40... 40 segundos, ó Vai embora, já Ai, ó Desconcentrou todo 30 segundos Eu tenho que matar três Eu tenho que matar três Eu tenho que matar três Ah, errei Ah, errei Era pra ter matado já Não vai dar tempo mais Pare... Não vai dar mais tempo Matei Ah E o lado da mãe Aí, ó Por isso que não dá pra jogar Falta só três, mano Um segundo Perdi Desgama Fiquei em segundo lugar Bom, rapaziada Vocês gostaram desse jogo, mano? Foi, tipo, muito top Muito da hora Muito legal Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo no canal, mano Eu trago pra vocês Eu queria fazer um vídeo, tipo Jogando com meus amigos Se vocês gostarem Vamos ver Vamos ver se vai abrir Falar a verdade pra vocês, mano Eu só perdi Porque meus amigos Eles me atrapalharam, mano Vocês viram que eles me atrapalharam Ó, pra vir quem quiser, ó Eu mato com uma mão Com uma mão gravando E o mamão Ó, com uma mão, hein Com uma mão Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ui, quase que eu acertei Um, dois, três E... Toma Ai, ai Ah, morri Vai de novo Só isso aqui de uma mão, vai Vou ir mais pra cima aqui, ó Vamos ver, vamos ver Com uma mão, rapaziada Vamos ver se eu sou bom ou não sou Ó, tem um cara aqui Na cabeça Na cabeça, mano Ó, com uma mão Eu também vou segurar a câmera, filho Vem brigar comigo, não Que... É só tiro no peito É, rapaziada Eu tô ficando bom nesse jogo aqui Se vocês gostaram do CSGO, mano Um novo jogo aqui no canal Que eu gostei de jogar também De trazer pra vocês Deixem-me do seu like Se vocês querem ver o vídeo de Fifare Deixem-me nos comentários Se vocês querem ver o vídeo de cobrinha É... Do hacker lá, tudo mais Deixem-me nos comentários também Demorou? Então é isso Eu vou deixando esse vídeo aqui Espero muito bem Se vocês gostaram Eu já falei Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, valeu Fui E agora eu vou almoçar Com meus amigos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí